Fala, meu povo, tudo bom? Como vocês estão? Hoje eu tenho um... como é que fala? Ah, gente, vou fazer aqui um merchan mais maravilhoso, assim. Uma aluna minha montou essa loja que chama Chamego, né? Me dá um chamego.com.br, é só você entrar lá. E também tem Instagram, arroba me dá um chamego. E aí são vários kits e tals de produtos, né, que são saudáveis, naturais. Ela mesmo faz, tá, de sabonete, coisas assim. Aí tem essa vela bolinha linda, olha só que legal, degradê. E aí eu comprei um kit dela, ela também me deu alguns mimos pra eu mostrar aqui pra vocês. A gente tem... eu adorei esse sabonete, achei lindão. Olha só, vermelho e tals, também super natural. Tem um kit de três... aqui só tem dois que eu tirei um pra tomar banho, perdão. Mas tem um kit de três sais, eu já tirei pra experimentar, eu recebi ontem. E aí já comecei a provar essas coisas. É... que é corpo revigorado, bora energizar. E o outro eu acho que é relaxa? Eu acho que é relaxa o que eu peguei, tá? Aí coloquei aqui pra vocês e eles podem usar no banheiro. Eu não tenho banheira também. É... você pode usar ele no chuveiro, não tem problema, tá? Aí você coloca, passa, passa nele. Ou você pode também, talvez até fazer um banho, né? Disso daí, igual a gente faz pra poder fazer proteção e coisas assim. Ah... tem sabonetes. Também já peguei o de erva doce. Vem um trilho de sabonete aqui. É... de cheiro e tal que ela faz. Eu já peguei o de erva doce pra usar, que é um verdinho. E tem esse sabão aqui, que é muito top. Que ela falou que é de barra, de argila verde. Eu, por exemplo, tenho uma pele muito oleosa. Pra poder ajudar, né? A deixar a pele mais sequinha e etc. Ela falou que o babado é esse. Que é esse sabonete de argila. E são esses cristais de banho aqui, que vem um trio, né? Vem três, eu peguei um já pra usar. Beleza, galera? Aí se vocês quiserem, é só entrar no site. É... me dá um chamego. E aí se você coloca... me dá um chamego, que eles te dão 10% de desconto, tá? E depois eu coloco aqui direitinho o código pra vocês conseguirem 10% de desconto. Beleza, povo? Vou tirar pra cá, pra gente começar a nossa tiragem de hoje. Eu vou até acender a velhinha também. Vamos acender essa velhinha bolinha pra ajudar. Ah, e esse aqui você pode pendurar. Ela vem com esse pote. Que você pode pendurá-lo. Assim. E tudo feito com muito carinho, sabe? Prezando autocuidado. E coisa nesse tipo. Como eu não vou pendurar, eu vou deixar fora desse negócio. E vou só ligar a velhinha aqui. Estreando, hein? Estreando com a gente. Pra velhinha. Colocar pra lá. Tá, bora lá. Então vamos pra tiragem de hoje. Tiragem de hoje é o seguinte. Que é o quê? Como essa pessoa te vê através dos olhos dele, tá? Aí, dele ou dela. X, pode perguntar a qualquer pessoa. Peguei meu baralho de olhos, né? Ok, né? Tá babado. E nós vamos ter três opções, tá? E aí eu vou montar com vocês. Tá vendo? Tem três aqui. Tá, acho que eu vou botar assim. Pra ficar os olhos aparentes. Acabei de cortar de qualquer forma. Ok. Acho que tá ok. Aí temos também esse abonetinho que vem de mim, modelos. Vou colocar aqui um rosa. Um verde. Um branco. Assim. Põe o inverto. Deixa assim. Vou deixar do jeito que eu peguei aqui. Do nada. Ok. Aí, essa é a seleção. Fechem os olhos. Eu acho que é a primeira vez que eu fiz seleção aqui. Antes de tá pronta, né? Aí, pronta que vocês pegaram junto. Beleza. Fechem os olhos. E escolham. Pilha um, pilha dois, pilha três. Sabonete rosa. Sabonete verde. Sabonete branco. Ahn, branco. Beleza? A gente vê como essa pessoa vê você através dos olhos delas. Vamos lá. Começar com rosinha. Pegar esse meu baralho de olhos. Gente, amo. Amo olhos. Amo olhos. Como essa pessoa da pilha um, que a pilha um tá pensando, vê eles. Essa pessoa tá pilhando. Vê eles. Essa pessoa tá pilhando. Pensando, vê eles. Essa pessoa tá pilhando. Não enxerga. Essa pessoa tá pilhando. Essa pessoa tá pilhando. Quando vai quererte de verdade. Põneladitas. No peço afilada. É isso que eu... Ok, vou chegar pra cá, tirar o meu. Essa pessoa, que a piranha tá pensando, enxerga. Louros. Louros. Ok. 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 Ó, eu vou ter que tirar isso daqui e vou passar pra cá, pra poder vir. Outra coisa, você escolheu o sabão rosa. Sabão rosa, eu linkando com os chakras, né? Sacão, o sabão rosa seria do chakra do coração, né? Cardíaco. Essa pessoa pode ser que te ama, gosta muito de você, tá? Vamos para a leitura. Como que essa pessoa te vê? Primeiro, essa pessoa te vê, assim, eu acho que é mais um período que você tá, tá? De fase, coisa assim. Ela te vê num despertar espiritual. Ela acha que você hibernou durante muito tempo e que tá na hora de vencer esses medos. E ela acha que você é absolutamente capaz. Ela te vê, assim, como uma pessoa foda. Porque veio aqui a carta... Perdão, palavra não aqui. Ela veio a carta do elefante aqui. Essa carta do elefante, ela representa uma pessoa que é super... É tão destemida que ninguém segura. É como se tivesse tanta força interior. Tem tanta força interior que consegue destruir qualquer obstáculo que aparece, tá? Então, é uma pessoa muito, muito... Sabe, assim, destemida. É uma pessoa muito... Até, tipo assim, controlada mentalmente. É uma pessoa que tem força mental para conseguir aquilo que quer, né? Essa pessoa acha que você já, já vai começar uma nova fase da sua vida. Tipo, vai acordar e vai... Mano, é isso, cara. Seguir... A carta do louco fala sobre isso, né? E fala também sobre aventureiro, né? Ser aventureira, aventureira. Ter coragem de fazer as coisas que quer, que gosta, que o coração chama, né? Mais ou menos isso. Então, essa pessoa te vê como uma pessoa... É... Que, cara... É destemida. Destemida, me vê abusada, que vai pegar e vai, tipo, construir as coisas, sabe? Vai fazer aquilo que dá mais prazer, tá? Pra você, né? Eu ia falar, dá mais prazer a ela. Mas é dar mais prazer pra você. Você vai atrás daquilo que te mais satisfaz. Nove de copas é isso, sabe? Fala sobre o preenchimento... Cara, tudo é sexual, preenchimento emocional, né? Acima do nove, só tem o dez de copas, né? Mas ele representa mais, tipo, família, etc. Então, essa pessoa, ela vê muito, de verdade, eu acho que é o seu potencial. Seu potencial de quebrar com outras amarras dos seus próprios medos, que você tem muito medo, que é a carta do rato. Mas é uma pessoa que vai fazer, tipo assim, porque tem muita fé. A carta do cordeiro fala sobre alguém que é muito bonzinho, alguém que tem uma alma boa, sabe? Assim, que tem uma alma boa, que é... Cara, me veio até espiritual, veio na cabeça aqui. Mas seria, tipo, sabe o cordeiro de Deus? É isso, ela vê a sua inocência. E ela acha que você vai conseguir vencer seus medos, porque ela vê a força também dentro de você. Ela te acha uma pessoa muito criativa, mas esse creative spark fala de um negócio que vai te estalar dentro da sua cabeça. É uma pessoa que te vê que... Você tem esses estalos, assim, que mesmo que você estiver estagnado, parado, durante muito tempo, né? Ou parada, você vai ir atrás daquilo que você quer, tá? E aí veio o Seven of... One, que é sete de paus, que fala sobre... Você não vai ficar mais ando defensiva. Você não vai se defender dos seus sonhos. Você vai começar a ir atrás deles. Você vai começar a buscar... Cara, a sua paixão. Você vai começar a buscar aquilo que o seu coração manda, tá? Outra coisa, a pessoa vê você como uma pessoa esquentadinha. De verdade, tem fogo dentro de você. E ela é uma pessoa, acho que, meio apaixonada por você também. Porque tem as de paus ali, tá? Então tem as de paus, tem escorpião aqui. Ela tem esse tesão, né? Por você. Ela quer executar essas coisas. É uma pessoa... Ali tem aqui Nurture. Então é uma pessoa que... Ela acha que você também pode nutrir ela, né? É uma pessoa segura de si. Se eu não me engano, caiu a rainha de ouros ou o rei de ouros no Borondec. Ah, eu já misturei. Mas é isso. É rainha ou rei de ouros? Sei lá. Cavaleiro de ouros. Alguma coisa assim. Tinha caído de Borondec. Então ela te vê como uma pessoa sólida. Olha o rei de ouros aqui, ó. Ela te vê como uma pessoa sólida. Só que eu não lembro se era rainha ou rei. De quanta forma... Gente, a família é de ouros, beleza? Tanto rainha quanto rei fala sobre ser algo nutritivo, né? É alguém seguro de si que... Como é que fala? Alguém seguro de si que... Poxa, tem a faca e o queijo na mão. É abundante que pode fazer as coisas, né? Então veio essa carta de nutrição. Ela acha que você nutre as pessoas. É uma pessoa que tem tanto que pode dividir, né? É uma pessoa boa. Uma pessoa que comunica bem, comunicação. Uma pessoa bonita. Eu falei que ela tem tesão por você. Pessoa que tem tesão por você. Por essas cartas assim de paus, né? Escorpião e tal. Mas primeiro veio essa... Ela veio essa potencialidade. E segundo lugar veio esse tesão, tá? Então acho que é importante frisar aqui. E aí veio o seguinte. É isso. Aí veio frisa, frisa. Você matou o curiri. Eu estou nervoso. Ai, que louco. Não veio um meme do nada. Mas é isso, assim. Ela acha que você tem totalmente a capacidade de derrotar os seus medos. Ela acha que você é muito forte, valente. Que você destrói qualquer obstáculo que tem dentro da sua cabeça. Ou que as pessoas colocaram e etc. Porque você tem medos. Ela sabe disso. Mas você vai se jogar. Você tem toda a capacidade de ir, né? Por isso que tem a carta ali do louco. Ela acha... E a outra coisa. Esse se jogar fala também sobre você ser aventureiro, né? Você querer ir para um próximo passo. Querer desvendar algo que ninguém desvenda. Ela acha que você é desbravador, desbravadora. Mesmo que seja um rei de ouros, né? Rei de ouros, rainha de ouros. Alguém que seja sólido, sabe? Sólido, demorado. Ela acha que tem a capacidade. Outra coisa. Ela acha que você tem alguns problemas de amor, né? Assim, tipo assim. No passado, olha só. Cinco de ouros. Fala sobre a falta, né? Sobre a carência. Então, talvez... E aí que veio o Cavaleiro de Copas. Que pra mim lembra dessa... Cavaleiro de Copas me lembra da... Quando você recebe uma oferta de amor, né? Então, ela te vê assim também. Vê com alguém que teve problemas de amor no passado, né? Com as ofertas do amor. Os relacionamentos que se envolveu não foram satisfatórios. Que gerou até essa falta. Gerou esse sentimento de pobreza emocional. Coisas assim, tá? Ela vê que você tem essa área complicada de amor. Essa pessoa também te vê como o mundo. Completude. Talvez, né? Seja completa junto com você. Né? Sei lá. O seu lado. Te vê como uma pessoa muito completa também, né? Outra coisa. O mundo fala sobre viajar. Então, novamente, esse jeito aventureiro desbravador seu, tá? As de pausa. É isso. A pessoa tem um fogo pra conquistar o que quer, né? Tem essa faísca. Caiu várias vezes aqui. E cavaleiro de copas também fala se, né? Você se for representado por um cavaleiro de copas. Que seria uma pessoa que seja capaz de dar amor pra outra pessoa, né? É só vencer esse sentimento de vazio, né? Talvez uma... Aí veio uma inner... Veio inner child wound. Talvez um... Como é que eu posso dizer? Talvez uma ferida que tenha na sua criança interior. De medo de abandono, né? Medo de abandono, de falta, né? Por exemplo... Mano, tem N coisas que pode ser vista assim. Por exemplo, sei lá. Uma mãe que trabalha muito. E aí você fica o dia inteiro na casa de... Ah, cara. Uma vizinha, etc. De outra pessoa que cuida. E aí você tem medo dessa falta, né? Que é uma mãe que não tava 100% presente. Que trabalhava demais. E aí você fica... Meu Deus, né? Quem vai me cuidar? Blá, blá, blá. Coisas assim. Qual o outro tipo? Nossa, 14h41. Na hora que eu falei isso. Pode ter aí muita gente com esse probleminha aí. Sei lá. Na escola. Medo de abandono e tal, né? De gente que... Sei lá, cara. Ser rejeitado. Medo de rejeição, né? Talvez na escola não teve relacionamentos legais. Um monte de gente zoando. E coisa assim. Ela vê que você tem alguns trauminhas em relação ao amor. Mas que você tem capacidade de amar. Precisa dar uma olhada. Ela te vê como uma pessoa mais sólida de si. Do que uma pessoa que oferta amor. Porque veio como um cavaleiro de copas ali. Tá faltando você trabalhar nesse lado de abrir o coração, né? Aqui é o chacar cardíaco. Abrir o coração pra poder oferecer amor pra essa pessoa. Tá? Acho que é isso, gente. Se você perguntou a mesma coisa de... Gente, pode ser um amigo te ver assim, tá? E em vez dele ter tesão por você, exemplo. Pode ser... Aqui perguntou de qualquer coisa, amigo, chefe, etc. Ter tesão, ele vê esse tesão de vida que você tem. Tá? E vocês tiram. Porque às vezes você tá perguntando sobre um pai. Né? Como meu pai me vê e blá, blá, blá. Então você tira a parte, ah, tesão, paixão por você. E entenda como você tem esse tesão de vida, tá? De resto é igual. Dá pra ler como se fosse qualquer pessoa, tá? Então eu tenho uns trabalhinhos internos pra fazer aqui do coração. Beleza? Tirar aqui. E vamos para a pilha 3. Ó. Aqui. Também. Fala, ó, galera da pilha 2, né? 3 não, perdão. Galera da pilha 2. Escolheram também um sabonete 1616, agora. Que é referente ao chacra cardíaco, né? Do coração. Acho que tá um pouco torto. Isso aqui tá me incomodando. Aí, agora tá reto. Tá, deixa eu passar aqui no incenso. Deixa eu cortar a energia da pilha 1. E vou embaralhar um cadinho. Embaralhar direito pra ver o que essa pessoa acha. Tá, vamos lá. Como é a pilha 2 através dos olhos de quem eles gostam? Ah, a pilha 2, tá te dando olhos de quem eles gostam. Meu mamá, meu papai, meu mamá quero. Do de verão, do de verão. E aí Bonito. 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 Tira a energia aqui. Como? É a partir do olhar. Eu só repreendo. Nurture também. Fortuna. Fortuna dos animais. Não é que a pessoa vai perder a 2 a partir do olhar. Não é que a pessoa vai perder a 2 a partir do olhar. Não é que a pessoa vai perder a 2 a partir do olhar. Corujinha. Corujinha. Errotes. Meu, olha só. Essa pessoa aqui, ela te vê com uma potência. É uma potência, assim. Cara, força imperador. Mesmo você sendo uma mulher mesmo, tá? Porque também tem high priestess ali. Força imperador. Tem a carta 5 de paus. Que é uma pessoa que vai pra luta, sabe? Guerra, batalha. Que não tem medo. E coisas assim. Essa pessoa te vê com uma pessoa muito forte. Muito forte. Muito determinada. E é uma pessoa mandona. Você é uma pessoa mandona. Você é uma pessoa temosa. E você tem muita força, né? Você tem tanta força que pode ser a única pessoa que consegue dominar a fera, né? E essa pessoa pode ser a fera. Que você é absurda. Tipo, absurda, sabe? Assim, surreal. Não dá, assim. Não dá, cara. Com você não dá. Você é uma pessoa também que... Essa carta do julgamento aqui pra mim, quando veio. É como se você fosse... Se você ouvisse, sabe? Seus anjos. Se você ouvisse uma força maior. Você ouve uma força maior. Tá dentro de você. E você vai e faz. E você não tá nem aí porque as outras pessoas pensam. Aqui você é muito destemida, sabe? Destemida, desbravadora. Essa pessoa não vê... Tipo assim, nem um pingo de medo em você. Basicamente isso, sabe? Ela te enxerga dessa forma. Destemida, desbravadora. Segue a voz do próprio interior. É uma pessoa que olha diversamente pra dentro pra ver o que que faz. Segue essa voz do coração. Segue a voz dos mentores. E não é muito... Como é que fala aí, arofante aqui? Você não é muito... 21 e 21, na hora que eu ia falar isso. Ninguém consegue te enquadrar dentro de uma caixa. Você não é muito puritana, tá? Puritana, puritano. Você é uma pessoa menos puritana. Você é mais pra livre, sabe? Livre. Você ouve. Aí veio. É isso, você é do caralho aqui. Essa pessoa vê você como uma pessoa selvagem, sabe? É uma pessoa que... É isso, cara. Não é muito puritana. Você tem uma fé, mas é a sua fé. É assim que eu entendo como o hierofante e o hierofante e essa carta aqui do julgamento, que é 20, caiu no meio. Às vezes 20 é o número importante. Sempre falo isso, né? Sempre cai. Pira, 2, 20 e tal. E o número 2 fala sobre equilíbrio, né? Acho que a Borondec aqui... Ah, era o 2, ó. O 2 de ouros. Sobre equilíbrio e tal. Então, essa pessoa vê isso, assim. Você como uma força... Mesmo mulher aqui. Uma força potente, sabe? Se for um divino feminino, é o divino feminino que tem altas qualidades de masculino também. É uma pessoa que é poderosa, tá? Muito poderosa. É uma pessoa que é sábia. Tem a carta da coruja aqui, a pessoa sábia. É uma pessoa que... Rei de copas. É uma pessoa que tem toda a capacidade de amar. Tem controle das emoções. Mas não fala tanto, né? A pessoa não é tão expressiva sobre amor. É uma pessoa que é isso. É... Trava várias batalhas. Vai lá lutar. É uma pessoa que trabalha muito bem em conjunto. Três de ouros. Muito bem em conjunto. É uma pessoa generosa, tá? A gente vê como uma pessoa generosa. Uma pessoa que é esquentadinha, né? Vai lá vencer as batalhas e tal. Com... Me veio com o coração muito puro também. Que tem a carta ali da Raya Priestess. Muito de amar e não falar, tá? Aqui tá muito conotado isso daqui. De sentir e não falar tanto. Sente, mas fica guardado pra si, tá? A Imperatriz fala sobre isso. Bruxona. Bem bruxona aqui. É uma pessoa que acha que você sabe trabalhar com o tempo. Você é uma pessoa que sabe trabalhar com o tempo. Você sabe o tempo das coisas corretas. Mesmo... É muito difícil pra você. Porque aqui vem muita energia de fogo. Mas você sabe fazer isso, tá? Vem a energia de fogo. Você sabe o suficiente pra ficar alguns passos atrás. E não é aquela pessoa... Meio insistente e tal, tá ligado? Para. E vai... Entende o tempo de cada coisa, tá? Ela entende o tempo de cada coisa. A hora de brigar e a hora de refletir. A hora de ir atrás e fazer tal coisa. Então, mesmo com esse fogo imenso dentro de você. Essa, né? Mandão, etc. Você consegue racionalizar, né? E fazer os negócios uma coisa de cada vez. E você é uma pessoa nutritiva. É uma pessoa que nutre as outras pessoas. Né? Caiu... É isso. Nutritiva. E é uma pessoa afortunada. Essa pessoa acha que você tem... É abundante. Sabe? É abundante. Aquilo que você quer, você vai conseguir. You want it, you got it. Sabe? Você vai atrás daquilo que é seu por direito. Coisas assim. Uma pessoa que segue a vontade dos desejos, né? E essa pessoa pode ter muitos desejos por você também. Né? Escorpião. E a carta ali da... Sea Serpent. Fala sobre isso. Sobre esse... Ela ter desejo por você. Né? Talvez ter conflitos internos sobre gostar de você. Coisas assim. Mas é isso. Porque você tem... Mesmo sendo se for essa mulher. Você tem essa energia masculina dentro de você. Tá? Ou se for homem, ela te vê como... O auge do auge do... Da energia masculina. Ela te vê como imperador. Uma pessoa forte, foda. Que vai tomar o tempo das coisas. Mas vai tomar a atitude correta. Porque tem sabedoria. Tá? Acho que é isso, gente. Curto e simples aqui. Generosidade, fortuna. Uma pessoa que tem tanto que consegue dividir. Ama muito, não fala. Bruxões aqui. Agora, last but never the least. Vamos para o... Para a pilha branquinha. Sabonete branquinho. Ó. Eu vou tirar. Mas me veio na cabeça. Já tinha me vindo na cabeça. Qualquer coisa pode ser a visão dos seus mentores em relação a você. A pilha 3 cai direto aqui. Os mentores estão afastados, né? Que tal. Não dá ouvido aos mentores. Às vezes não vai cair uma pessoa, vai cair os mentores. Já antes de eu... Antes de eu embaralhar as pilhas, já veio isso na minha cabeça. Então, estou avisando. Como essa pessoa... Vê. Qual a pessoa que é a pilha 2? O que é a pilha 3? Ou, de fato, os mentores da pilha 2? A pilha 3. Vê a pilha 3. É, sua vida é dura, né? Sempre cai para a pilha 3. Uma vida dura, danada. É, você pode ter 3 mentores. É isso. É bonito aqui. Reina de Paus. É, gente. Eu acho que é mentores aqui. Não me matem. Mas é isso. Já tinham avisado antes. Olha lá a nossa pessoa. Até trata de milho. Tem isso que não foi fácil a vida, né? E aí, você já viu? Tá. E aí, você já viu? Babies, vamos lá A maioria de vocês aqui Mentores, tá? Isso é o que seus mentores acham de você Através dos olhos dos mentores Se não fosse bater com a pessoa Se você achar que é a pessoa, tranquilo Beleza? Mas vamos lá Fazer a leitura Primeiro, vida muito sofrida Vida muito sofrida Muito sofrida É como se você tivesse escolhido todos os karmas pra vencer nessa vida Todos, todos Vamos que eu dou conta Bota tudo que poderia ter acontecido de ruim Na minha vida agora Bota agora Nessa vida que eu vou Sabe assim, olha, é como Como é que fala? Como é que fala? More than you can chew You beat more than you can chew Alguma coisa assim Tem um Tá me vindo isso Tá me vindo esse ditado em inglês Que é o que? Você pediu mais do que você pode mastigar Você mordeu mais Daquilo que você pode mastigar É alguma coisa assim É isso que eles tão falando Você escolheu vir nessa vida Pra vencer todos esses karmas Mas tá muito difícil pra você Que você escolheu muito karma pra vencer Cara Eu sugiro aqui Que vocês vão numa sessão de mesa radiônica Alguma coisa assim Corta um pouquinho desses karmas Que vocês escolheram pra essa vida Porque é pesado, viu? É pesado Seu passado é pesado Talvez até o presente Até o futuro Porque você escolheu isso, tá? Mas eles te veem como muito forte É um negócio surreal aqui, tá? Você tem sabedoria, né? Você seria capaz de fazer todas essas coisas Mas fica esse peso acumulado Dessas vestígios de coisa Que você falou que ia enfrentar, né? Entendeu? Roda da fortuna pra mim Me lembra isso Que você escolheu muitos karmas aqui Pra vir Gente, perdão, assim Pelo gatilho Não vem e fala Ai, Línia Mas você acha que eu escolhi tal coisa Tal traição Eu escolhi até Mano, sei lá Às vezes até abuso Gente, não é isso É o que tá me vindo na mente Entendeu? Você escolheu vencer um monte de barreira Pra sua alma melhorar Mas, assim Muito difícil Torre Várias torres Vários acidentes aconteceram Sem você esperar É como se você não tivesse solo É... Me veio até solo fértil Né? Pra poder florescer É como se Nossa, se eu tivesse A terra mais árida do mundo E as outras pessoas Têm condição de solo fértil Mas você escolheu Não, me dá Que eu vou conseguir vencer Nesse solo aí E tá muito difícil pra você Né? Então, uma ajudinha Pedir um pouquinho de adubo Né? Vai numa mesa radiônica Uma sessão Pra poder tirar um pouco Desses carmas Pra você Poder viver um pouquinho Mais calma Que tá muito pesado Tá? Você carrega peso Que não é seu Assim, sabe? Peso de vida passada Você carrega peso Dessa vida Você carrega os pesos Absurdos Que já tá na hora De passar Deixar pra trás Direto cai a coisa Da borboleta Aqui Você escolheu Sabonete branco Branco me lembra Albus Que me lembra, né? Aquele negócio De a moedinha lá Geomancia Que me lembra espíritos, né? Então, seus mentores Gente, você escolheu A pilha dos mentores Isso aqui é como Seus mentores pensam Sobre você Outra coisa Ele acha que você É muito amiga deles, tá? Que deve ficar mais amiga Que muitas vezes Você deixa eles pra trás, tá? Tem que voltar A rezar, falar com eles, etc Eles, é... Eu acho que a maioria Tem três aqui Pode ter mais de três Mas a maioria tem três E eles estão Só um pro seu parça mesmo Estão sempre junto com você Você tem muitos medos ainda Tem muitos medos Mas você é uma fera Tá ligado? E eles pedem pra você Expurgar esses venenos Por quê? Você pode se autopunir De vidas passadas aqui, tá? Coisa de vida passada Que não tá resolvida E você se autopune Aqui você Acho que precisa Pra destruncar Você vai ter que ir Numa moça Ou num cara Que faz isso Pra ver essas vidas passadas Pra você entender melhor O que que tá afetando Nessa vida aqui Aqui o babado é tenso Assim, muito peso Tá vendo como é Carta escura? Outra carta escura Que caiu Caiu muita carta escura Pra você Sua vida é difícil Você é tímida Né? Não... É tímida, tímido Né? Tem um potencial mágico Incrível e não mostra Não mostra porque você tem medo Não mostra por causa Esses dramas do passado Nessa vida Em outras vidas, etc Tem muitos segredos Você tem muitos segredos Sabe? É... Não é... É difícil pra você Porque você não pode vir à luz Né? Não é algo tão limpo Né? Às vezes você não pode contar Pra todo mundo Aquilo que você passou Sabe? Então muito foda Muito foda Mas o centro aqui É como eles te veem Eles veem que você tem A faca com queijo na mão Que você é muito trabalhadora E que você consegue fazer É... Primeiro Um lar Só seu dentro de você É isso que você não entendeu Até agora Né? Você precisa tratar O seu corpo Como casa A maioria do trabalho Eu acho que é esse Na sua vida Porque você vê Com tanto carma Pra resolver Se você não tiver Completa Do seu interior Com você mesma Você não vai conseguir Resolver as coisas Né? Então É isso 33, 33 Na pilha 3 De novo, gente Sempre cai isso Vai olhar o número 3 3, se não... Olha só Trindade Né? Espíritos Né? É... Espiritual Vamos, gente Acorda pra esse lado bom Pro lado bondoso Da espiritualidade, tá? Você é uma pessoa adaptável Você é uma pessoa forte Eles enaltecem muito A sua força Só que eles veem também Muito a sua tristeza, tá? Que você tá carregando peso Que não é seu Já passou da hora Deixar pra trás, tá? Aqui eles veem Você é isso Que tem que entender Que você precisa trabalhar Na sua casa Que é você Seu corpo, tá? Pra depois ter uma união Também Você tem perfeitas chances De ter uma união Saudável, estável Mas você tem que cuidar De você mesmo Se você não limpar Toda essa nuvem negra Que tem dentro de você Não vai ter condições, não Eu acredito que vocês Precisam aqui de cura espiritual Tá? De verdade Tem que ir numa moça Procura mesa radiônica Vai limpar esse passado Vai limpar coisas Que você fez Talvez nessa vida Do passado Que não dá mais Tira Tira esses pesos Pra poder limpar, tá? Seus mentores Te veem como uma imperatriz Então você é uma pessoa Perfeita pra ser frutífera Pra você dar luz Se você quiser ser mãe Etc Pra você ter esse lado feminino Pra você se nutrir Eles veem com a perfeita Capacidade de se nutrir Você precisa nutrir Sua diferença Você precisa nutrir O quão forte você é O quanto você passou pela vida O quão vencedor você é É isso que eles estão falando Você já é mestre Ou você tem Tota capacidade pra ser mestre E você não quer ser esse mestre A única pessoa Que tá te pedindo É você mesmo, tá? Então vem a carta da borboleta ali Falando sobre mudanças Tá na hora de você mudar Por quê? Porque você é um ser humano Cheio de muita compaixão Seu coração é bom Então você precisa fazer o bem Já passou da hora de fazer o bem Às vezes eu acho que você tem Lembra dos calos que te pisaram No passado E às vezes descontam Nas outras pessoas Chega Chega Bota final nisso Né? Compaixão Hora de fazer o bem Né? Você tem o coração bom Entenda isso Entenda a sua força Você é muito forte Você vem ser muita coisa E que tem salvação Que você tem salvação Você tem que entender Uma coisa dessa forma Sabe? E aí por último Eles te veem também Como muito brincalhona Festiva É... E coisas assim Tá? Com uma pessoa muito alegre Então... Acho que é isso galera É... Bola pra frente E mano Despertar espiritual Cura espiritual aqui Pra vocês se... É... É isso cara Pra vocês se... Consertarem Consertarem Entrar no prumo Seu divino masculino Feminino Pode estar distorcido Tá? Então voltar A se autonutrir Ter fé Divino feminino Pede fé Ok? Tirar pra cá Então é isso galera Que eu tenho por hoje Um grande beijo Até a próxima aí Tchau 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 Tchau